Olhar para além do horizonte é uma prática especial Só ver por esse amor quem busca algo para além do normal Buscar a ponta inicial para uma vitória que se inicia Quando se tem a vontade de conseguir vencer Se você quiser, você pode Se você quiser, você pode Lutar sobre crescer O céu é o limite Pode crer Se você quiser, você pode Se você quiser, você pode Lutar sobre crescer O céu é o limite, pode crer Por isso transforme suas ideias em ações, cresça em suas limitações Pensista, pensista E foco na realização pessoal Porque o fim é o fim do mundo Agora só depende Se você quiser, você pode Se você quiser, você pode Se você quiser, você pode